Isso surgiu, vai fazer 10 anos agora, no final do ano, uma conversa minha do Gustavo em frente à Padaria Elite. A gente estava falando, pô, falta um portal, alguma coisa aqui com informação em tempo real. Porque tinha um jornal na rádio que só tinha informação durante o jornal. O Imprensa Livre é um jornal impresso que tinha lá o site, mas o site tinha as notícias da edição de ontem. E quando também fosse do dia já era notícia velha, não era atualizado. E teve uma vez que aqui nessa rua uma carreta foi virar aqui, travou, e ficou travado os dois sentidos, não passava carro para lugar nenhum. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, a gente precisava ter alguma coisa. O Gustavo nessa época trabalhava na ilha e falava, pô, aí é só o povo no celular. Aí a gente falou, vamos criar um portal de notícias. Aí isso foi em meados de setembro, outubro, vamos botar até o final do ano. Até o final do ano a gente coloca no ar. Em novembro a gente conseguiu colocar no ar, no radar litoral. E aí começou, tal, vai, pô, começando, pô, cinco mil seguidores, cara, que legal, dez mil, pô, no Facebook ainda, né? E tal. E aí foi, se tornou o que é hoje, sempre a gente ali fazendo, né? É, se organizando. É a gente que vende anúncio, é a gente que, quando faz revista, é a gente que... A gente fazia as revistas em épocas comemorativas, aniversário de São Sebastião, Ilhabela, Caraguai, uma de verão. Era a gente que saía pra vender, a gente que saía pra entregar a revista, que distribuía, a gente fazia tudo, né? Então, é... Daí foi e tá aí até hoje. Estamos há dez anos aí nessa... Nessa luta aí.